Menor, brabo, sacaname Eu, 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 pulltal no gostoso Ela quer brincar com a minha piroka, ela quer brincar de pix Arthur Zelli, seu gostoso Quer brincar com a minha piroka, ela quer brincar de pique 16board Fica à vontade, avari a de favela Ficou na de que horas, toma cheque, toma cheque Menor brabo pra caralho Toma cheque, toma cheque, toma cheque, toma cheque Botano gostoso Botano gostoso Menor brabo pra caralho Ela quer brincar com a minha piroca, ela quer brincar de pique e pega Arthur e ele, seu gostoso Quer brincar com a minha piroca, ela quer brincar de pique e pega Fica à vontade, abaninho de favela, fica à vontade, que hora é essa? Toma cheque, toma cheque Menor brabo pra caralho Toma cheque, toma cheque, toma cheque, toma cheque, toma cheque, toma cheque Botano gostoso Menor brabo pra caralho O tom botano gostoso O tom botano gostoso O tom botano gostoso Transcrição e Legendas Pedro Negri